O povo da Zona Rural de Castanhal, em parte, estão abandonados pelo poder público. Esse ramal é a Travessa Colômetro 20, que dá acesso à Vila Bom Jesus, Agrovila Bacuri, Assentamento João Batista, Cupiúba. Eu estou dando como exemplo essa situação, mas a maior parte dos ramais da Zona Rural de Castanhal estão impossibilitando a condição do agricultor escoar sua produção. É obrigado a gente já vir atravessar na carroça, do outro lado da lama, poder pegar com o carro. Então nós queremos uma estrada, pelo menos nós merecemos uma estrada boa. A dificuldade está grande, é carro, é bicicleta, é moto, ninguém está conseguindo sair. Então a gente está pedindo, a gente já tem o apoio do nosso vereador, que é o nosso parceiro, então a gente está pedindo para o prefeito olhar com carinho para a gente aqui. Nós estamos pedindo. Fica aqui o meu apelo, prefeito. O povo da Zona Rural merece e precisa ter o mesmo atendimento que o povo da Zona Urbana. Eu quero dizer aqui, muito obrigado pelo carinho da população de Castanhal, que tem o meu respeito e que pode contar sempre comigo.